Fala galerinha, tudo bem? Vou mostrar o smoker aqui em funcionamento Depois que estabilizou a temperatura Tá aqui o pouco de carvão e lenha que usa depois pra manter o smoker Aqui como é a saída da Firebox Está a 130 graus 110 mais ou menos 100 100 graus Temando uma lenha de ameixa É isso aí Valeu amigos, tchau